Música 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 Eu não tenho um homem, eu não vou amor Eu não tenho medo, eu quero que eu te pegue A corpo da boca e eu te pego Eu estou envenenada e estou assim Eu sou perigo, eu quero que eu te pegue Eu não tenho medo que eu te pegue Eu sou do foco Eu fico ao mesmo Eu fico ao mesmo Eu fico ao mesmo Eu de juega Eu fico ao mesmo Eu fico ao mesmo Eu amo Vamos, vamos, vamos